Claro que vai, né? Ele se realiza. Sim. Olha, o pedido é teu. Então você pede, ele vai se realizar. Quando você pede com muita fé, tudo se realiza. Entende? Ó, segura a pequenininha, que a gente tem a descida aqui, é grande, tá? Bota pra mãe. A descida é grande, mãe. Segura ela, mãe. Ó, vamos seguir. Vamos seguir a nossa trilha. Vamos seguir a nossa trilha. Ó. Seguindo a trilha.